Quem escalou essa seleção? Jesus, eu aceito sua redenção O corpo treme, nem Deus escuta A vida numa linha tênue Entre a luta e uma rebelião Fome de tudo, saboreio nada Estado azedo, ambição super lotada Paz, justiça e liberdade é regra Reivindicam dignidade a décadas E ninguém faz nada Ele lembra da sua mãe, da sua filha Se pergunta até onde que sofro É culpa minha Arrependimento seguido de estresse Evite julgamento Porque tu só conhece a tua vida Perigo iminente, alerta constante Maioria presa, sem julgamento Tange, genocídio, vertigem Esquecem que esse lugar esquecido É a origem do câncer O maior perigo da sociedade É o que ela ignora Paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade Paz, justiça e liberdade Obrigado.